E aí, cambada, olha com quem eu estou aí, Saulo e Dudu, tudo em Amorra, MT-10, MT-9 e R1. E aí, tá indo ali na 575. E aí, tá indo ali na 575. E aí, o rumbo da moto é outro já, véi. E aí, tá indo ali na 575. 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 Até o Dudu. Até o Dudu. E aí, tá indo ali na 575. E aí, tá indo ali na 575. E aí, tá indo ali na 575. Ah, ele botou aqui na 575. E aí, tá indo ali na 575. E aí, tá indo ali na 675. Amém. 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 Vai se escutar melhor agora. F 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 Que dia bom pra andar, bicho Muito bom, não tá tão quente Legal 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 Amém. Amém. Outlet. Olha o ronco da MT aí. Olha o ronco. Olha o ronco da MT aí. Rapaz, está com um ronco bonito isso. Olha aí. Olha. Isso aqui é 7 gramas do Brasil. Aham.